A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mano no alí, tina mule pedes tunako jimemi, kagulele no alí O puti anabule nyuwa nababu, tia imia komona yotruba onayotruba O ala nuhumari, wea nomi vokagula, vokagula, onatuwe la orasutuwa O ala nuhumari, owi mwawe ni balakwayo, elapuelo taliba paropi ane pasajikinu mola O ala nuhumari, wikipiti heki peloroa, ala mahupala, oni tuwe la we tootikiniha O ala nuhumari, wea nomi vokagula, 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 vokagula O ala nuhumari, tina mule pedes tunako jimemi, kagulele no alí Vos se jituam pula, quere mais o que? Nós trabalhamos de si, não precisamos da vossa ideia Eh, 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 elia secapa, lenho fermi, apopito ke la brazo, rahi nho felia Justi pepi O ala nuhumari, tina mule pedes tunako jimemi, kagulele no alí O ala nuhumari, tina mule pedes tunako jimemi, kagulele no alí O ala nuhumari, tina mule pedes tunako jimemi, kagulele no alí O que é isso?